React em primeira mão, acabei de atualizar, são 9 e 10 da noite, eu tive que atualizar 700 pela Play Store, 700 mega, 400 pelo negócio. Vamos ver o que que tá acontecendo aqui no jogo. Então, vem comigo que eu sou o Zag, sejam bem-vindos, evolução. O React em primeira mão aqui, tá, do evento, primeira coisa, liberação dos Darkin. Ah, aqui tem as missões, Caim, nós vamos poder buscar ele aqui. O que? É só pose? Ah, que tristeza, até aqui é só pose. Deixa eu ver, aqui a gente cata um ícone, aqui, ah, e aqui a gente escolhe um dos dois. Ok, um dos dois a gente vai ganhar, tá nice, só que eu tenho 54 mil de E6, então eu vou comprar logo os dois aqui, vamos ver como é que eles estão, né? Aqui tá o Atrox, eu não sei se vocês vão conseguir escutar. O Atrox muito magrinho, né, velho? Passando fome, Atrox, que isso? Olha lá, outro silêncio depois da aniquilação. Beleza, a skin do Atrox, que a gente discutiu e descobriu que era a mais bonita, então, se a gente conseguir jogar com ele, nós vamos pegar com certeza. E aqui o Caim, você provou o seu valor? Provavelmente não. Legal, legal, a dublagem ficou bem legal. Não sei se vocês estão escutando aí. Aqui a skin dele, tá bonita, mas eu sei lá, eu gosto mais do normal, tradicional, não sei se eu quero comprar essa skin, não. O passo continua a mesma coisa ou não? Ah, não, agora é o passo do Din, né? Vamos ver o passo do Din aqui. Abrimos. Opa, o Galilão chegou, já tô dentro do negócio aqui, Galil. Espera aí, deixa eu colocar o Discord aqui, pra sair no vídeo. Já estamos gravando o react aqui, em primeira mão das coisas que estão acontecendo. Abriu o passe, comprei o Caim, já que atualizou aí. 700 MB pra atualizar, mais 400. Tá demoradinha. E agora eu tô vendo o Din aqui, nossa, ficou bonito o vídeo. Massa, massa, massa. E, jogar a bombinha dele com a rosa. Ah, sai dentro da rosa a bombinha, legal. Quer jogar 10, mais? Bum. Não, o principal mesmo, a gente vai normal game, porque se a gente for pegar ranqueada, vai ficar banindo toda hora, né? O maior trampo, o maior trampo. Calma que eu tô assistindo o passe-batalha aqui, filho. Lindão o passe-batalha, viu? Gostei. Ah, já vou escolher uma skin, alguma lane. Que skin que a gente vai pegar? Vou pegar do topo, né? Porque aí pode vir o Arthrox, de graça. Bang! Ah, beleza, vamos habilitar. E já vamos comprar o passe-elite aqui de batalha. Compramos ele. Ih, eu esqueci que o Dato falou que ia mandar pra mim. Já era, time, compramos. Fizemos o caquinho. A primeira do passe-elite, não. Outra, isso já tem as recompensas tudo aqui. Vamos pegar tudo. E deixa eu abrir a loja aqui. Você vai ver se o Gatcha não chegou ainda, não? Parece que o Gatcha não chegou ainda. Pacotes... Atrox, pacote caindo. Passe-batalha, passe-boa-vindas. Pelo jeito, as skins da Akali, que é o Gatcha lá, que vai vir, que eles falam que é promoção, não chegou ainda, não. Não sei se chega até negócio. Vamos abrir aqui o que a gente ganhou? Que foi... Nada, né? Ah, não. Skin de função escolhida. Vamos ver no top. Abrir o baú solo do top. Ganhou a skin do... Que skin é essa, meu Deus? Pantel? Não. Essa é Pantel? Ah, não. Essa é Pantel. Pantel caça zumbis. Em geral, guys, então é o seguinte. Quando Galiz atualiza, acho que eu vou dar uma PV pesada aqui, hein? Vou dar uma PV pesada. Tem que ser... Acho que Jungle, né? De primeiro e top de segunda, né? E aí é clicar primeiro. Vamos tentar pegar o Atrox. Ah, vou tentar pegar o que eu consegui clicar primeiro, velho. O que eu consegui clicar primeiro aqui, a gente pega. Já estamos Django. Caímos Django aqui. E vamos descer correndo na Django atrás deles. Caim, 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 caim. O Atrox não aparece. Mas pegaram já. O Atrox não aparece na Django, não. Aparece só no top. Pegaram o Atrox, só consegui pegar o Caim. Já é alguma coisa. Já vamos testar o Caim aqui. Uh! Deixa eu ver a skin. Compra a skin, não compra? Acho que eu vou deixar pra comprar na próxima. Se a gente ganhar essa partida aqui, eu compro. Mas é porque eu gosto dele sem skin. A do Atrox eu vou comprar, velho. O Atrox sem skin é feio demais. Mas do outro lado também tem o Atrox Caim, é óbvio, né? Não ia deixar passar. E aí a pergunta. Será que eu vou ser o Caim vermelho e o cara vai ser o Caim... Caraca, tem um Grão Mestre no meu time. Tem um Platina. Tem eu que tô com a trida lendária. Tá aqui uma variação aqui meio estranha. Meio estranha aqui na parada. Beleza. Iniciamos aqui. Vou começar de cutelo mesmo, que aí eu posso escolher depois. Não sei o que as skills fazem aqui de cara, tá, gás? Esse aqui avança e dá dano físico. Essa dá um corte na vertical com a foice. E essa aqui passa parede, né? Beleza. Acho que eu comecei aqui. A jungle toda dá mudada também. Ó, o Smite já tá com 600 desde o início. O que vai fazer o Smite ser bem mais rápido. Agora, com certeza. Porque... Será que vai ficar 600 pra sempre? Estranho, né? Eles falaram que ia ser fixo. Mas 600 pra sempre... Nossa, pro jungle smitar o objetivo vai ser horrível. Essa é uma tristeza. Caraca, vai ser alto. E o dano do Caim é forte. Rapaz, eu dei quatro taninho na pedra. É porque as pedras mudaram, né? As pedras ainda nascem pedrinha, mas não nasce a outra pedrinha, não. Só nasce pedrinha, pedrinha. Não tem duas pedrinhas mais, não. Ih. Por que eu não comecei no Red, né? Agora eu tinha que começar no Red, eu acho. Ah, tem um caí em mid. O outro é o caí em mid. Foi mid. Nossa, agora eu tenho que mudar totalmente. Os caras tão brigando ali. Só que eu não tenho a passar parede, então nem vou. Vamos armar os três. Ah, tem bônus agora, né? Eu tinha que tá gancando. Ah, esqueci disso. Passa aqui, beleza. Agora vamos lá. Ah, ele passou a parede também. Já fui nele. Ixi, Maria, o Renga tá aqui. Não vai dar pra matar. Cara, eu finalizei a jungle muito rápida, Galiga. Eu finalizei os três campos, sei lá, um minuto e quinze. Não tenho certeza. Tá bem rápido pra finalizar a jungle aqui já. Fiz o Aronga aqui. Meu Smite é o Po, legal. Nossa, eu tô morrendo de medo daquele Artrox ali, fi. Vou ganhar aquilo ali, não. Artrox bolado. Ah, e... Aita. Usei o teste errado. É, monstro da jungle tá economizando minha passiva também. Não é só champion, não. Então, o pior é que é tudo melee, né? Então, eu tô transformando em caia em vermelho até agora. Caraca, eu só tenho melee no time de lá. Como é que eu vou transformar em caia em azul? Não vou, né? Vou enfrentar esse cara aqui, hein? Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Ai! Passei a parede. Ele pulou de mim. Ah! Eu devia ter passado pra cima. Joguei mal. Nossa, quando você fica preso, você não pode passar a parede, não. Não sabia disso, não. É, Artrox contra Artrox. O Artrox nosso tá ganhando, tá bom. É... Quando você... Você fica preso na redinha, você não pode ligar a passada de parede, não. Tristeza. E eu não sou mais forte que o Renga no level 4. Mentira, ele tava level 5, Renga. Tava mó forte. Caraca, tem um Lee no bot, velho. Não tem ninguém em range do time de lá. É impossível, né? Eu virar... Deixa eu ver se eu consigo gankar isso aqui. Ah, o cara tá me vendo? Que tristeza. Que tristeza. Passa a parede isso aqui? Passa. Nice. Eu tenho que virar o caim vermelho. Não tem jeito, não. Tem que estar de lado de lá. Até o Artrox, né? Ó, peguei o Uch. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Tô indo, tô indo. Tô indo. Isso. Entrei no cara. Matei. Morri. Não, 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 não. Tô vivo, tô vivo, tô vivo, tô vivo. Não, aí você me chama pra ir pra morte? O cara não. O cara não, vou não. Chego aí, eu tô morto. Fiquei na parede. Tem um tempinho também. Achei que não tinha tempinho não. Enquanto eu tava na parede, achei que ficava travado o tempo. Mas não fica, não. Três minutos. Deixa eu ver se eu já me transformo em caim. Eita, tem um cara ali, você viu? Eu vi. Ih, é o Renga. Lascou o time. Casca fora, casca fora. Vambora, né? Obrigado por transformar em um caim. Que isso? Que isso? Ah, eu tava ali na live. Nove segundos. O ult dele demora pra caramba, velho. Nossa, esse caim tá level 8, ó. Tá bem mais forte do que eu. Ih, o Thresh tirou do meu negócio. Ah, batou boa. Tá, eu vou resetar e vou tentar fazer o objetivo aqui pra gente ver. Dragão e Arauto. Você tenta fazer Arauto? Vou subir pra tentar fazer Arauto? Porque... Pra gente ver o Arauto novo, né? Em tese, ele tá muito melhor do que o outro, né? E aí, se você quer... Eles falaram que se você quiser chegar nos lugares mais rápido, pra ganhar caçade, etc. Ele gasta isso aqui pra ganhar bom de speed. O Atrox nosso, destruindo. Eu queria estar jogando de Atrox, juro. Cuspindo no prato aqui. Eu posso estar no Arauto? Não. Ah, o cara me viu aqui, velho. Socorro, Atrox. Socorro, Atrox. Eu não vou nem ficar, porque o Atrox não vai me socorrer. Vamos tentar ajudar ele aqui. Vou limpando. Me ajuda aqui, Atrox. Eu vou pegar esse... Eu queria testar aquilo ali. Ah, o Renga saiu de lá. Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos lá, vamos lá. O Renga tá com pouca vida, hein? Eu passo parede. Eu pego ele lá, hein? Se liga, se liga. Vamos lá, ó. Vai pular em quem? Ai, o bicho apareceu aqui. Será que na hora que ele estiver no meio do pulo, eu posso entrar nele e cancelar o pulo dele? Ia ser muito bom, hein? Agora eu quero esse Arauto aqui. Testar esse Arauto no Head Perto, pra não tomar o dano. Ainda dá pra bugar o Arauto. Mas o Kai é fracão, velho. Pelo menos antes de transformar. Depois de transformar, nós vamos ver se ele tá fracão também. Mas antes de transformar, ele tá bom fracão. Opa, pera aí que tá tendo briga aqui, ó. Entra debaixo da parede aqui, ó. Ua, ua, ua. Aí o cara... Eu vou buscar. Caraca, que velocidade. Porque o Kai dele é mais rápido que o meu. Vamos soltar o Arauto aqui pra ver se ele tá bolado mesmo. Opa! Rapaz, tá bolado? Gostei. Gostei. A Arauto tá veloz, veloz, veloz. Tá bom, tá bom. Ih, dá pra fazer... Nossa, já tô de transformação lá na hora. Com seis minutos dá pra transformar. Legal. Calma aí, vou pegar minha transformação aqui. E aí, como é que eu pego? Aí eu tenho que entrar dentro e ficar lá dentro. Menino! Ih, já tô até mais rápido, hein. Já tô sentindo mais forte, mais rápido. Mais tudo. Vamos passando parede, ó. Olha lá, já... Nossa, eu tô muito mais forte já. Já vou pular no meio de todo mundo aqui. Sem medo. O cara respeita, vocês viram, né? Tinha um só. E esse Kai sem transformar aqui? Esse Kai sem transformar achando que aguenta alguma coisa. Oxi! Oxi! E agora? E agora, amigão? Toma! Toma! Já era? Já era? Shhh! Os caras tão no meu dragão. Os caras tão no meu dragão. Passa parede, passa parede, passa parede, passa parede. Tô chegando, tô chegando. Passa parede, passa parede, passa parede, passa parede. Uau! Roubei, roubei, roubei o dragão! Roubei! Toma, 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 toma! Caraca! Eu caí! O monstro! É o bonecão! Cadê, cadê? Não, tem um cara aqui. Quero esse cara daqui, ó. Cadê ele? Cadê? Ixi, fugiu. Fugiu, time. Tá doido! Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, quem tá ali, ó. É o Lee. É o Lee sim. E agora? Oh! Mata o meu Olaf! Cada 5 segundos você pega mais bônus? Eu não quero nem fazer jungle. Deixa eu ver uma coisa aqui falando nisso. Falando nisso na jungle. Eu, quando eu mato a pedra... É, o bônus zera também quando eu mato. Nossa, tá mó ruim então ficar farmando toda hora. Agora... Cadê as pedrinhas, meu Deus? Pegar o head, né? Aproveitar que eu já pego o bônus. Pegar o head também. E aí eu deixo pra fazer... Aí reseto, pego o item e deixo aqui pra... Contar bônus. E quero matar. Nossa, será que eu mato 5 se eu fosse... Tá, tô vendo que é o Atrox. Será que eu mato 5? Bora, vambora, vambora, vambora. O cara ficou... O cara veio de cair em vermelho também. Joga pra cima. Entrou no trash. Tem rolo, não? Ihu! Já era. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha lá em cima, olha lá em cima, olha lá em cima. Nossa, eu vou enfrentar o Atrox aqui, hein? Caim versus Atrox. Duelo do seco. Já entra na parede. Será que eu chego aqui? Chego, 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 chego. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Ah, e... Olha o Atrox dele. Nossa, o meu Atrox é muito mais forte que o Atrox deles, velho. Na moral, tá cheatado o meu. Vou ver a build que ele fez aqui. Deixa eu ver a build que o meu Atrox fez. O Atrox dele fez cutelo, o meu também. Só que ele fez esteracto segundo item e o outro tava fazendo. É build padrão, os dois tavam fazendo. A build tá dando uma surra nele. Ai. Ô, porque... Vocês viram que tava marcado... O Caim tá tankando, hein? É porque o Caim é vermelho também que ele transformou. Vocês viram que tava marcado Ward no Autocast? Será que ele faz alguma coisa no Ward com esse primeiro skill? Tcham, 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 tcham. Quero brigar, quero brigar. Quero brigar. Quero brigar. Entrei. Oh! Ó, Atrox, ó, Atrox, ó, Atrox. Tô! Ah, dá pra cancelar? Ai, ai, peraí. O problema é se o Atrox é forte, hein? Ah, mas, velho, tinha que ter um jeito de bater a cooldown, velho. Porque a ult do Caim é mó boa, só que é lenta demais. Tá maluco. Já essa lança dele não é tão forte, não. Essa sequezinha com o rodado aqui. É bom pra limpar o Wave, né? Ihu... É isso, time. Caimzão. Bolado. Gostei. Principalmente agora nessa nova jungle, tá? Que o full farm não é o foco. Que o foco... Ó, tô com 97 ainda. Nesse tempo todo que eu fiquei aí. E aí eu venho aqui, sei lá, roubo um blue, acaba tudo. Esse bônus. Não tem blue. Ih, tem nada. Não deu pra roubar nada. Sabe o que eu falei? Vem aqui, roubo... 115. Deixa eu ver se eu roubo alguma coisa aqui desse lado de cá. Aqui um galo, ó. Tô. Roubei um galo, zerou. Tô maior rico, né, velho? 2.700 já. Gargolítica pra Arthrox? Pra Arthrox não, pra Caim? Que não, né? Que é troll. Ah, os caras se renderam, time. É isso. Primeiras impressões do Arthrox. Eu não li nada ainda, tá? Isso aqui é só pra testar mesmo na prática. Gostei, achei forte. Tá tancando um bocadinho. Não consegui testar... O Arthrox não, desculpa. O Caim. Não consegui testar o azul. E... Bora testar o Arthrox agora. Juntos com Galigas aí. A gente faz o segundo vídeo. Valeu, falou, fui. Tchau. 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 Tchau.